Bom dia que trazer a vuzela para acordar esses leãozinhos aí que acabaram de comer, encher o bucho, olha, restos de um kudu que foi devorado por eles agora há pouco, tem um cheiro bem forte de carne, carne pota, bem, vem e de um kudu que foi, bem, vem e de um kudu que foi.